Olá, gente! A paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a demonstração do afiador de facas da Tapaué, certo? E também, gente, demonstrar pra vocês o uso da faca do chefe. Não é exatamente essa daqui que está no vitrine, mas é a faca do chefe, a outra, né? A nova, vamos dizer. Porque essa daqui já faz bastante tempo que eu tenho ela, certo? Eu também tenho a nova, só que eu não estou em Mossoró, eu estou em Tibau. Por isso, acabou que eu esqueci de trazer. Isabel, o que é que você vai fazer? Eu vou cortar a carne pra vocês verem. Com ela sem estar afiada e ela afiada, eu vou ensinar como é que usa o afiador e tudo. Não sei se vai ser... se vai dar certo eu falar no vídeo, porque tem um som aqui bem alto, tá? E então, eu já convido você que chegou nesse vídeo a se inscrever, caso você não seja inscrito, a curtir, a comentar, a compartilhar e vamos interagir conosco, que isso é o que importa, né? Então, gente, vamos lá pro vídeo. Pronto, gente. Voltando aqui, eu aproximei a câmera só pra vocês verem como é que funciona esse afiador. Essa parte aqui do afiador, olha, essa parte que é lisa, ela é para as facas que não são serrilhadas, são as facas lisas. E essa daqui é para as facas serrilhadas. A gente vê aqui, ó, tem o serrilhadinho aqui, ó, tô vendo aí, ó, e aqui que é lisinho, certo? Pra você fechar, só é você pegar essa parte aqui, ó, trava, fechadinho, o nome tá pau é aqui, ó. Eu gosto muito. O que é que aconteceu? A minha amiga comprou todas essas facas comigo, quando foi no período que elas vieram, só que ela não comprou o afiador. E ela diz assim, Isabel, me arrependi muito porque eu não comprei o afiador, porque ela fica sempre tendo que me pedir emprestado. Esse aqui é o protetor da faca, né? Como é que funciona, Isabel? Então, lá ensina você a afiar dessa forma aqui, ó. Você coloca e puxa, coloca e puxa. E você vai... Eu faço isso 20 vezes pra poder afiar a minha, certo? Mas aí você vai depender da sua faca pra você saber quantas vezes você vai ter que fazer isso pra poder afiar. Então, não corre risco de você se machucar, é bem prática, qualquer pessoa consegue afiar essa faca, certo? Só que, qual é o problema com as facas de atapaué? Gente, quando elas afiam, elas ficam muito afiadas, então tem que ter cuidado pra pessoa não sofrer nenhum acidente, né? Então, vocês estão vendo aí como é bem simples, bem prático, bem fácil. E assim, olha, a pega aqui é bem boa, olha, bem simples, gente, olha. Eu tô como se... Não tô gastando, fazendo quase, realizando quase nenhum trabalho, entenderam? Aí pra fechar, ó, vem e fecha, certo? Então, agora vamos mostrar cortando a carne pra vocês verem. Então, gente, depois de afiada, agora você consegue cortar tranquilamente a sua carne, olha. Vejam aqui, ó. Bem prático e bem fácil de cortar, ó. Vejam aí. Ela fica bem... É... A faca fica bem afiada mesmo e funciona muito bem esse afiador, viu? Então, tá aí, gente, pra vocês a demonstração do afiador de faca de atapaué. Que é uma peça muito útil na cozinha, que otimiza o seu tempo. Você não fica lá perdendo tempo, tentando cortar uma coisa e não consegue, né? É... Então, na minha opinião, é uma peça muito útil. E pra você que não tem e comprou as facas, qual é a dica que eu dou? Compre. Por quê? É... Porque, gente, na atapaué é assim. Quando vem aquelas coisas, vem aquele período e depois ela passa muito tempo sem vir. Então, o que é que aconteceu? Nesse período dessas facas, que vieram as facas e esse afiador. Vieram as facas, o afiador. Só que aí passou muito, muito tempo sem vir. Uma amiga minha, ela pediu as facas, a amiga, né, Elisângela. Ela pediu as facas junto comigo, eu também pedi as facas, as facas, quatro facas que vieram na vez passada. É... E eu também tô pedindo dessas agora também. E ela não pediu afiador. Então, assim, ela ficou, Isabel, me arrepende, porque ela sempre tem que pedir o meu pra poder afiar a faca dela. É... Então, se você comprou as facas ou alguma das facas, compre o afiador, que é muito importante. Por quê? Porque você não vai ficar lá tentando, tentando cortar, sem conseguir cortar a sua carne, tá? Então, tá aí a demonstração dessa peça muito útil. Na minha opinião, eu recomendo, viu? Porque é uma peça muito, muito boa. Sem ela, assim, a faca fica perto do fio e não fica legal pra você cortar, né? Fica bem difícil pra você cortar. É... Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, nesse cenário novo, né? Porque como eu tô em Tibau, tem que ser assim mesmo, né? É... Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau! Beijo!